Então o Blazer quer saber sobre o meu cocô hoje, Blazer, é isso? O Blazer quer que eu fale sobre o cocô. Que legal, Blazer. Que tema maravilhoso. Cocô maravilha! Quem... Ah, você nunca viu, Blazer. Cocô maravilha, já viu? Merda acontece, do Ernst e Renato? Marombiro que é marombiro que se preze, né, irmão? Vai ao banheiro pelo menos três vezes por dia. E não é o banheiro pra ir em jato, só pra ir cagar mesmo. Marombiro que é marombiro que come comida de verdade o dia inteiro, vai cagar pelo menos três vezes por dia. É igual o pato. A gente come, almoça, caga, janta, caga. Come uma refeição um pouquinho mais calórica, é cocô certo. Por quê? Porque é muita comida, o corpo não aguenta aguardar tanta merda dentro dele, não é verdade? A gente come muito, mas o corpo não aguenta tudo de comida. A gente força, força, e tem que forçar pra cagar também. Às vezes é tipo assim, você tá com um peidinho na berola, sabe? Um peidinho, eu falo, pô, vou peidar. Pum, peido. O cocô já vem, já pesa. O peido pesa, entendeu? Quando o peido pesa, eu falo, pô, fodeu. Não é o momento de cagar, mas eu penso, caralho. Daqui a pouco, daqui a uma hora e meia, eu vou comer de novo, vou comer muito. Então vou lá forçar esse cocô a sair. A gente senta e faz o cocô sair, não tem jeito. E eu já passei alguns perrengues por causa disso, Blaise, sabia? Já passei uns perrengues bons por causa de cocô. Uma vez... Nossa, não é que eu vou contar isso, Blaise. Você não vai me fazer contar isso aqui. Uma vez, eu fui pra Maricá, por causa do meu pai. Aí treinei lá, comi lá. Meu pai fez uma vitamina de banana pra mim, ele botou muita aveia. E eu fiquei um dia inteiro sem ir ao banheiro. Pra quem tá acostumado a ir três vezes no mínimo, um dia sem ir ao banheiro já é uma coisa, né, meio violenta. E aí eu dormi, acordei na manhã seguinte, fui treinar, fui almoçar com meu pai. Tinha almoção a feijoada, pesada. Eu tava sem carro, eu tava na... Eu ia pra casa da minha mãe e o meu carro tava na barra. Então eu ia pegar o frescão de Maricá pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu ia pegar um táxi pra casa da minha mãe, que era só que estava pertinho da rodoviária. Eu acordei me sentindo um pouco mal, né, por não ter cagado ainda. Literalmente enfesado, né, aquele mal-estar. Porém, passou rapidinho, né, tomei um chá e tal, isso aqui passou. Fui treinar, saí, tomei Whey. E meu pai me levou pra comer uma feijoada de almoço. Já tava me sentindo bem, até esqueci que tinha passado mal e até esqueci que não tinha cagado ainda. Fui pra feijoada com meu pai, comi, 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 comi pra caralho. Comi aquele feijão, com aquele toicinho, com aquele negócio, com aquele orelha de porco. Um negócio bem pesado, bem crítico. Só que, porra, aquela feijoada deu um revertério, mudou as coisas, entendeu, Blazer? Mudou o rumo da minha vida daquele dia. E eu saí direto do almoço e fui direto pra rodoviária, entrei no ônibus. Quando o ônibus saiu de Maricá e pegou a estrada, eu... Brum, borbulhou. FUDEU DE VEI! O leite deu uma coalhada. Bom, deu um revertério, né, nos pâncreas aqui. Eu senti aquelas pontadas laterais de um lado e do outro e falei, puta, fudeu. E aquilo foi se agravando de um nível, assim, que eu nunca tinha sentido, entendeu? Foi cada vez pior, pior, pior. Cada vez piorando. E eu tava sentado no banco, na janela. E, mano, eu olhei pra mim, olhei pra janela, assim, tem uma hora que deu pra ver o meu reflexo. Eu tava suando, frio. A cara suando. A minha camisa tava com uma mancha de suor, como se eu tivesse acabado de jogar um futebol, tá ligado? Eu tava muito passando mal. O cocô tava na beirola, beijando a cueca mesmo. Tava tipo charuto de macumba legal pra fora, assim. Assim, ó, blaze, ó. Tava violento. E eu tava numa pressão, numa briga constante ali de trancar o cu pra não sair, porque eu senti que tava mole. Não era cocô duro, era cocô mole. Era, porra, eu senti que ia mijar merda pelo cu. Falei, porra, vai dar bosta. Literalmente, bosta anal. Pela avalanche de merda anal. Eu falei, porra, fudeu, laranja. Vai dar ruim. Aí, o ônibus para num ponto no meio da estrada e sobe uma garota. Amiga minha de infância estudou comigo. Oi, Leão, se que? E sentou do meu lado. E eu respondendo monossilabicamente, passando mal. Ela percebeu que eu tava passando mal. Tava nítido, tava pálido, com a boca roxa. Olheira e suando igual um camelo. Ela falou, você tá bem? Você tá passando mal? Eu falei, eu tô passando muito mal. Todo respeito, você me dá licencinha. Eu não tô conseguindo prestar atenção no que você tá falando. Eu tô passando mal de verdade. Ela, o que foi? Eu falei, eu sei também, eu tô passando mal. Eu não vim falar pra ela que tava com 3kg de merda na bunda pra sair, né? Falei, porra, eu tô passando mal de verdade. Ela, não, tudo bem. Ela foi sentar lá atrás. Sentou até com o pessoal que ela conhecia lá. Ele mora ali, então eu conhecia todo mundo. Aí eu falei, mano, chegou um momento que eu falei, cara, não dá. A energia do meu músculo anal já não tava mais sustentando aquela pressão de abalanche anal. Ele já tava dando uma soltada. Eu falei, vai molhar isso aqui tudo, vai dar merda. Vai, né, descer essa cortina de merda aqui pra cima desse ônibus. O ônibus, apesar de ser um frescão, não tinha banheiro atrás. Se tivesse banheiro atrás ia salvar a minha vida. Eu ia descer lá mesmo, não tava nem aí pro barulho que ia fazer. Porque eu tava passando mal num nível em que eu já não tava me preocupando com a minha imagem. Perante as pessoas. E eu falei, porra, aí em Noã, ali, parra em Noã, eu vou parar na cidadezinha que tem ali. Eu paro. Só que, mano, era um domingo, feriado, sei lá. Tinha porra nenhuma. Passou em Noã, nada, tudo fechado. Até o mercado tava fechado. Falei, mano, se tiver um mercado, eu entro no mercado, eu vou no boleto do mercado. Não em mercado tinha. Aí eu falei, beleza, em Niterói eu vou. A Lameda ali, pegou a Lameda, passando mal do início ao fim. Chegou na Lameda, eu falei, é agora. Pô, tudo fechado, parra, não sei o quê. Quando passou pelo Habibs, eu falei, porra, vou no Habibs, ônibus passou tampado, não parou em lugar nenhum. Não vi mercado, nada, padaria, tudo fechado, mano. Tinha até bagulho de Reno rodando, assim, parecia o Faroeste. Falei, mano, que dia propício, porra, pra morrer deitado na lama de merda, né? Aí eu falei, porra, agora só falta a ponte Rio e Niterói. Já cai na Novo Rio, já vou estar na Novo Rio lá, lá tem banheiro. Pago, limpinho, demorou. A menina foi dar tchau pra mim, eu falei, tchau, caralho, vai se fuder, deixou descer, pô, desci. Aquele espacinho curto, né, Brayson, pra não deixar a bunda abrir, pá, passinho curto, passinho curto. Cheguei lá na rodoviária, pô, entrei, banheira do outro lado, no desembarque, dando embarque. O ônibus não para lá dentro, o ônibus para ali fora. Subi a escada rolante, pá, contando em segundos, né, mano? Cada segundo era a eternidade, cada segundo. Quanto mais perto eu chegava, mais o negócio ficava tenso. Mano, aí andei lá em cima da rodoviária inteira, com um espacinho curto, rapidinho, negozinho. Léo, bate foto aqui, pá, não sei o quê, mano, agora não dá, agora não dá, pô. Ah, é o Léo, bate foto. Pô, mas agora não dá. Pum, desci a escada rolante, mano. Quando eu pisei na escada rolante pra descer do outro lado, que a rodoviária se entra, sobe a escada rolante, passa pro outro lado e desce a escada rolante do outro lado. Banheiro lá na frente, logo na frente. Quando você desce a escada rolante, você vê o banheiro lá na frente, a uns 50 metros. Coisa boba. Pra quem tá em sã consciência, pra quem tá saudável, coisa boa. Mas essa escada rolante pra descer me fudeu. Ali veio um negócio, subiu aqui assim do chácara da genitália, veio, estralou aqui na cabeça, que eu fiquei meio que com a visão turva, já não tava enxergando muita coisa e desceu de novo. Quando eu fui dar o primeiro passo pra sair da escada rolante em direção ao banheiro, que eu já estava visualizando o banheiro, veio aquela avalanche de merda não, foi saindo cocô por trás, aqui por cima da calça, foi escorrendo pela perna. Aí entrava no tênis, borbulhava pra fora, transbordava do tênis. Então eu fui pisando e fazendo pegadas com a minha própria merda. Aquela merda com aquela coloração de nescau, sabe? Uma coisa totalmente homogênea. Parecia uma moeba de merda, mas era 3 litros de merda e não parava de sair merda da minha calça. E eu fui andando desesperado com a bolsa nas costas, mano. As velhinhas puxando as crianças. Cora! Sabe aí, tá cagando, hein, tá cagando! Puxando as crianças, as crianças correndo, entendeu? Os caras por arrastar a mala pro lado pra não esbarrar o cocô na mala do cara. Mano, cheguei na porta do beiro, a mulher me fala 2 reais. Se fodeu! Aí eu, porra, falei, olha que a gente que a senhora vai fazer. Eu ainda ficar aqui esperando pra arrumar dinheiro. Você tá vendo a minha situação? Ela, moço, só assim. Aí eu botei a mão no bolso aqui assim, achei a moela de 1 real, deu 1 real pra ela. Falei, moço, é 2 reais. Aí eu falei, moço, metade eu já fiz aqui fora. Deixa eu entrar, só pra limpar. Se tu é marombeiro e já teve problema com o teu cocô, manda a história pra gente. Quem sabe a gente não conta aqui, eu traz você pra contar, pra pagar mico sozinho aqui. Eu não tô afim não. Vem com o monstro. Bota aqui nos comentários.